Oi meus amores, olha eu aqui de novo, gente, é muito feliz de estar aqui de volta, mais uma semana se passou e eu aqui de novo, mas com mais receitinhas maravilhosas, olha, contando tudo o pulo do gato para vocês, hein? Vocês não podem perder essa receitinha, gente, que olha, é top! Essa receitinha é a lasanha de berinjela, mas é um método novo que eu aprendi e vou passar para vocês como é muito simples e fácil, gente! E sem mais, viu? Ela não junta água na marmitinha e fica bem sequinha, bem boa mesmo, vocês me acompanham até o final que vocês vão ver todos os segredinhos dessa receita, gente! Vocês me aguardem aí, olha que agora a lasanha de vocês vai ficar top, hein? Então vamos aos preparos da lasanha, primeiramente, né, eu já estou fazendo aqui a minha carne, a minha carne é bolonhesa, porque ela vai ser a lasanha de berinjela, a bolonhesa... Eu falei que era de berinjela, acho que eu nem falei, né? Então, é de berinjela, gente, tô falando que é lasanha de berinjela, acho que eu falei assim, né, meu povo? Não vou embora, fica comigo até o final, ó, deixa eu mostrar, ó, aqui com meu panelão de carne moída bolonhesa, né? Vocês já, eu já tenho no canal essa receitinha aqui para vocês, já depois eu falo de novo como que eu fiz, tá bom? E daí já vamos ao preparo da nossa berinjela, agora que vem o segredinho! Olha aqui, pessoal, a nossa berinjela, que linda! Gente, quando vocês forem escolher uma berinjela, tem que estar assim, ó, cabinho bem verdinho, eu coloco até o óculos para enxergar, ver se não tem nem um buraquinho, porque a berinjela é cheia de surpresa! Mesmo assim, às vezes, você abre e ainda tem algum bichinho lá dentro! Então, gente, olha, ela tem que estar linda, brilhosinha, novinha, olha, já está higienizada, lavadinha, agora eu vou secar ela bonitinho! A lasanha, não a lasanha, a berinjela tem que estar seca para poder não juntar a água, eu vou picar ela, vou ensinar certinho para vocês como que pica e depois, onde que eu vou pôr essa, onde eu vou levar essa surpresa! Me aguarde e me acompanhe até o final e corre lá e dá um like para mim, um joinha e tudo, hein, gente, ó! Vocês não vão me abandonar, hein, que essa receitinha é top! Essa coisa é... Deixa eu te explicar mais! Aqui, meu povo lindo, olha, está vendo o tamanho desse aparelho? Aqui eu estou com 3 quilos, acho que quase 4 quilos de carne moída, que eu vou fazer a bolonheira! Aqui, olha, eu vou dar um detalhe só para vocês, porque a receitinha tem no canal! Aqui, olha, eu bati, ó, uma cenoura e meia beterraba, vou colocar aqui para cozinhar, que é para tirar toda a acidez dela e ficar uma carne, a bolonhesa bem vermelhinha, e eu vou bater tomate aqui também e colocar aqui junto, viu? Então, da receitinha da bolonhesa, não vou ficar falando muito, porque já tem lá no meu canal, mas é simples assim, depois eu mostro para vocês o ponto, que essa carlinha vai ficar, ela tem que estar bem molhadinha, não pode ficar uma carne ressecada! Olha, meu povo lindo, olha que lindo! Ó, eu vou virar agora a câmara, porque eu vou cortar a berinjela, vou mostrar para vocês como eu corto. Cada um é cada um, eu vou mostrar o meu jeito, tá bom? Aqui, olha, gente, ó, eu corto aqui, corto aqui, tiro aqui, mais ou menos assim. Tô falando, olha, olha aqui, ó, já na primeira, gente, vê se eu aguento isso, isso porque eu fui de óculos, hein? Ó, já achei! Ah, não, olha isso, que dó, puta vida, viu? E olha que a berinjela nem está tão barata, olha, eu já perdi metade da metade. Assim, aí eu venho aqui, olha, eu corto ela assim, tá vendo? Por que que eu corto ela assim? Eu corto ela assim, gente, olha, Para não ficar aquela berinjela que fica com aquela tira enorme aqui. Porque a hora que a gente cata a massinha, ela, essa parte aqui, ela não dissolve direito. Aí você pega o certo, ela tira enorme, então eu deixo sempre cortadinha aqui. Que é para poder não ficar tão grande essa partinha preta da berinjela. E aqui, ó, às vezes corto, ó, meio centímetro, olha, meio, nossa, acho que não tô mostrando, tá? Tá, meio centímetro, olha. Mais ou menos isso. Tá vendo? Aí quando fica muito grosso também não gosto, eu não gosto, entende? Gosto assim. Essa parte aqui tá muito grossa. Eu venho e tiro umas partes assim, ó. Ainda eu uso essa. Aí eu venho assim, ó, tá pra ver? Dá pra ver, Dani? Olha. Tira aqui e daí vem aqui, ó. Ó, meio centímetro assim, ó. E vai ser daqui pra assar no forninho. Ela vai assar no forninho. Então eu já liguei meu forninho, tá lá no pré-aquecer já. Que depois eu só vou colocar elas na forma. Daí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, hein? Vendo aqui, ó. Tirei um pedaço aqui. Pra essa parte não ficar toda inteira. Eu nunca gosto dela ficar inteira. Eu gosto de ficar assim, ó. Oi, meu povo. Voltei, olha. Eu vou colocar minha berinjela aqui dentro dessa forma. Se vocês não tiverem forma rasa assim, coloca na outra. Mas eu acho que ela, ela rasinha assim, tipo forma de pizza. Ela assa mais rápido. Vai dar uma assada nela no forninho. Já esquentei meu forninho. E agora, ó, olha que cheio que eu tempero. Ó, aqui tá minha berinjela. Aqui é o meu chimichurri que eu acabei de comprar hoje. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu compro lá na casa de embalagem. Chimichurri. Nem pus no potinho ainda. Não, na realidade, meu potinho eu quebrei. Era de vidro ontem. Quebrou. Você acredita que meu celular despencou daqui de cima? Encareceu do potinho? Quebrou? Quando eu tava gravando a receitinha. Sorte que foi o potinho quebrou. Não foi meu celular, né? Hoje eu não ia ter com graça. Gente, então vamos lá, ó. Ó, chimichurri aqui, ó. Chimichurri. Uma plé. Eu vou jogar nesse tanto aqui. É assim, vou jogar um pouquinho mais. Aqui tô com três berinjelas, mas eu não tenho muita gente pra fazer. Eu tenho que fazer cinquenta marmitinhas. Vocês têm noção o que é cinquenta marmitinhas. Cinquenta marmitinhas de berinjelas, gente. Então, ó. Assim, eu vou misturar o chimichurri. E só. Não põe a sal. Não lava a berinjela. Não faz mais nada. Porque senão, não pode amargar. Então, eu só coloco o chimichurri aqui. Vou baixar agora pra vocês verem. E vou pôr na forma. E levo pra assar em forno quente. A hora que ela amolecer, eu tiro. Eu já posso pra vocês. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu tenho que tentar grudar aqui. Olha isso aqui, gente. Tá vendo, ó. Ela fica bem misturadinha assim, ó. Chimichurri. Coloquei minha luva. Agora, eu vou mostrar pra vocês como se mexe de verdade, ó. Tá vendo? Nada melhor que mexer com as nossas próprias mãos, gente. Tá vendo? Eu pego a forma aqui. Aí, eu venho assim, olha. E vou encaixando aqui, tipo, quebra-cabeça. E vou colocando tudo aqui, ó. O meu forninho, ele tem duas grades. Então, eu coloco em cima, embaixo e vou trocando, ó. Aí, bem mais rápido. Olha, gente. De primeiro, eu fazia isso daqui. Quando eu comecei na marmitaria, eu fazia na frigideira. Mas, eu selava uma por uma na frigideira. Eu gastava muito azeite. E fora que dava muito trabalho, né? Demorava demais. Acho que essa aqui tá meio grossa, viu? Aí, depois, pra eu... Aí, eu tive a ideia de fazer no grill. Aí, eu colocava ela no grill. Aí, no grill, até que ia mais rápido também. Só que, o que aconteceu? Aconteceu que meu grill queimou. Meu grill queimou. Fui lá levar pro homem arrumar. O homem não tava lá no dia que eu mandei. E eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Vou tirar essa dúvida, porque agora não vou mais fazer. Então, já. Vou fazer aquela da deprimida. Então, aí, eu fiquei assim, desesperada. Aí, eu lembro que eu tava assistindo uma live, acho que da Chefe Lourdes. Se não me engano, foi a Chefe Lourdes. Ela falou que fazia tudo assada. No forninho. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, vou fazer. Igual a Chefe Lourdes fez. Até meus créditos. Vou dando a Chefe Lourdes. Aí, gente. Então. Aí, eu comecei a fazer igual a ela, porque tinha queimado meu grill. E daí, né? Que o negócio ficou bom. E rende muito mais. Porque, ainda mais que meu forninho é 2 grades. E, quando eu tô com muita pressa mesmo. Que nem no caso de hoje, que eu vou ter que fazer 50 marmitinhas. Não, na realidade, eu já fiz 20. Só mais 30. Então. Eu vou... É, mais 30. Porque meu filho vai levar. Pra Santos. Que ele vende lá. E mais pra mim fazer pra cá. Porque eu pra cá também só tenho duas. Eu vendo direto no meu cardápio fixo. Essas daí. Tá lindo. Eu já vou desligar, ó. Na verdade, ela tem que ficar nesse ponto. Bem ralinha, ó. Porque isso aqui é uma carne bolonhesa. Não é uma carne moída normal. Que tem que tá sequinha. Tem que tá bem molhadinha. Pra ir na nossa berinjela. Como a berinjela vai tá bem sequinha. Aí nós colocamos essa carninha moída aqui, olha. Fica perfeito. Assim que fica, ó. Tá vendo? Ó. Ela tá sequinha. Tá molinha, ó. Maciozinha, olha. Por isso que ela não pode ficar muito fina, ó. Porque se ela ficar muito fina, ela fica... Aí ela fica muito seca, né? Olha isso, ó. Olha que beleza, ó. Aqui, ó. Já vou pôr num tapo air e depois só montar as lasainhas de berinjela. Olha isso. Marmitinha. Aí eu taro ela. Vem aqui, ó. Com a concha de carne moída. Tá bem mole. Vem. Olha aqui, ó. Uma cinquenta gramas de carne. Aí eu venho com a berinjela, olha. Aqui. 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 Mais aqui. Aí vem mais. Um tanto aqui, ó. Deixa eu dar uma colher. Olha. Tá vendo? Vou ter mais cinquenta gramas aqui, olha. De carne. Aí eu venho com a missarela, ó. Missarela. Tem mais uma camada de berinjela, olha. Aqui. 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 E aqui, ó. Aqui ela já veio pra duzentos e vinte e oito gramas. Vem com mais um pouco aqui. Vou fazer essa ideia, ó. Com isso aqui, gente, olha. Olha como que fica uma lasanha bem alta. Olha. Eu venho aqui, só coloco a mussarela. Assim. Prontinho, ó. Prontinho a minha lasanha de berinjela. Tá vendo? Vou pegar esse jeito. E, olha. Montadinho a minha lasanha de berinjela. Aí fica a gosto de vocês. Eu prefiro montar direto assim. Pelo menos, dá menos trabalho. Não tem que ficar cortando. E é uma receita low carb, né? Porque a berinjela é considerada um legume low carb, né? Meu povo. É isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha. E, então, tô passando todos os segredinhos aí. Coisa que eu apanhei muito pra chegar nessa conclusão. Já tô passando pra vocês. Se vocês estão começando agora, já pode começar assim. Sem sofrer o tanto que eu já sofri com isso. Tá bom, meu povo lindo? Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. E até semana que vem, se Deus quiser.